Viva! 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 E nesta noite venturosa, em que nasceu nosso Senhor, exaltando as válvulas nossas, deram a Deus o seu louvor. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas. Parabéns, Bolsonaro! Brasil acima de tudo! Brasil acima de tudo! Brasil acima de tudo! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Crianças do Pago Azul tem presente! Tem presente! Deus abençoe o Senhor, Presidente! Muita força! Feliz Natal! Presidente, Papai Noel tem um pedido para o Senhor, dá licença. Que Deus te abençoe! Eu quero te dizer o seguinte, você será o maior presente para o Brasil em 2020. Cuide-se da sua segurança e da sua saúde. Que Deus te abençoe! Amém! 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 E agora nós acreditamos na Palavra de Deus, vamos buscar a maneira de fazer o melhor para o nosso país, os números estão aí, ninguém esperava chegar a situação que se encontra, ninguém não, né! Os de sempre Mas o Brasil está mudando Não estou preocupado comigo Se você estiver preocupado comigo Vai na praia, mora dessa E tenho como instalar Mas não estou Tem um evento da Marinha agora Dia 13, é dia do que hoje, comandante? Dia do marinheiro Nós vamos lá nesse evento Começa agora É muita gravata A gravata é uma homenagem a nossa Marinha A nossa força irmã Marinha do Brasil A força mais antiga Depois do exército Depois da aeronave O povo e Deus estão contigo Desde quando eu assumi a presidência Existe isso aqui De manhã e no final da tarde Virou um ponto turístico Não vi uma linha da imprensa Falar sobre esse setembro Vai ser aparecer um maluco aqui Jogar uma laranja em mim Vai dar capa dos jornais Vai dar chamada nas televisões Deus está contigo, presidente Deus está contigo Grande parte da imprensa Lamentablemente Só se preocupa com notícia ruim Não posso falar aqui O que eu estou pensando Mas o prazer deles Máximo é exatamente Caluniar alguém Ou então Pegar a ação de um maluco E potencializar como se fosse O sentimento de 200 milhões de brasileiros A torneira fechou, presidente Meu presidente Se o senhor me permite Eu quero mencionar Como o pastor da primeira igreja batista Em Nova Bronte, Salvador, Bahia Essa igreja querida Que lhe prometeu estar de joelhos 365 dias E tantos quantos anos Seja preciso Para orar por você E por sua família Por toda a cúpula administrativa Desse Brasil Mas eu quero mencionar Três coisas Que a palavra de Deus diz E nós cremos Se Deus é por nós Quem será por nós? Portanto, meus amados irmãos Seja firme e constante Sempre abundante No comando desta nação Porque Deus não te concedeu Uma nação para governar em vão A carta de Paulo aos filipenses No capítulo 1, versículo 6 Diz Aquele que imposto Começou uma boa obra E um bom trabalho O ajudará a aperfeiçoar Até o dia último de sua vida Creia nisso Amém 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 Deus abençoe Eu frequentei em Newark Mato Grosso do Sul Uma igreja batista Que na maioria das vezes Eu, minha esposa e o pastor Mas ninguém Olha o que foi que aconteceu Eu sou fico ciente Eu sou fico ciente Três anos na fronteira Lá naquela cidade Em Newark Naquele momento Não tinha energia elétrica Era de uma usina Nossa, né Pequeno gerador Os motores Os dois centímetros A água lá Era de péssima qualidade A ruta de arco Não tinha sinal de televisão Quando eu queria assistir um jogo Que mandavam O pessoal lá na serra Falar com uma bateria Uma repetidora Para a gente poder ver jogo de futebol Mas a gente era feliz Sem a maldade que temos hoje em dia Com o leite Esse pastor dessas três pessoas hoje É o pastor de volta Vai ficar com poucos Mas com poucos conscientes Que o Brasil precisa de Cristo Obrigado Obrigado O que você faz isso? Senhor presidente Eu te peço Que o seu alcance Nós estamos trabalhando Para revogar a lei Da alianção parental Que abriu brecha Para os abusos sexuais Na família Foi armação no ano 2010 Eu te peço Em nome das... Tem algum parlamentar Que está com esse projeto Que eu estou lá? Olha Leila Segura já há 10 meses A senadora lei De Brasília Está segurando? Segurando E eu já falei muitas vezes Ele está segurando o relatório E não quer entregar Para a comissão dos direitos humanos Eu te peço Usa a sua influência Para revogar esta lei Maldita demônica do inferno Que abriu brecha Para os abusos sexuais Para a pedofilia No Brasil A gente não pode continuar Para isso dos pedófilos Não pode Eu não vou falar o nome Eu tinha uma ministra aí De três humanos E ela tinha um site Chamado Ela tinha um site Deixa eu lembrar o nome aqui Ela dizia que A pedofilia Não era Crime Era uma doença E devia ser tratada A gente sabe quem é O site é Humaniza Redes Realmente Algumas pessoas A serviço do mal Estão dentro da Câmara No Senado Dentro do Executivo Também Desde quando aparece Tinha um montão Nós já limpamos Um montão de gente E nós devemos preservar Isso daqui Para garantar Da inocência Nessa sala de aula Mais importante Do que Deus Deu para A inocência Deus já deu um recado Para os trabalhadores Se alguém Se alguém Estiver Com escândalo Para esses pedofilia Seria melhor Colocar cordão No pescoço Com pedra De moinho Do que escandalizar Esses pequenos É melhor ser Comido pelos tubarões Do que escandalizar Esses pequenos Eu te peço Em nome de Deus Em nome das crianças Em nome do futuro O que está Do seu alcance Para que o senhor Possa revogar Esta lei Maldita Está desaparelhando Muita coisa Mas tem muita coisa Na lei Também De decretos Está fazendo o possível Não posso fazer tudo O que eu quero Costumo dizer Para a imprensa Que a lei Existe para atender As maiorias Não é minoria Não Ou a minoria Se adequa A nossa Ou vive De maneira diferente Ninguém é contra O que cada um Queira fazer Consigo Ou de comum acordo Com o terceiro Faça o que vem entender Mas não queira impor Esse comportamento Para nós Exatamente Quem tem um papel Para mim Crédio Para o respectivo Ministro Para analisar Essa questão Não posso debater Assuntos pessoais Exatamente Vivi o momento O colo todo Cheguei na Câmara Desde 91 Senhor presidente Feliz Natal Para o senhor Para sua esposa Sua família Para todos os ministros E todas as pessoas Que te acompanham Todas as pessoas Que estão protegendo Sua integridade física Que Deus te abençoe sempre E esse papai Noel Mais algum recado Papai Noel Se o senhor Presidente Bolsonaro Pudesse fazer Um pedido Para ser realizado Agora Pelo papai Noel Qual seria Um grande pedido Meu Que esse povo Seja feliz Ao lado dos políticos E da imprensa brasileira Amém Vamos tirar uma fotografia Com eles Para ver se eles publicam Quer tirar uma foto Pessoal da imprensa Aqui no papai Noel Papai Noel Vai bombar Vai Vai Olha Feliz Natal Presidente Pelo direito Das pessoas Das famílias Poderem Se defender Se defender Vem aqui Tirar uma fotografia Comigo Aqui ó Papai Noel Apoia Papai Noel Apoia Papai Noel Apoia o direito Da família Poder se defender Marquinha registrado Do presidente Bolsonaro Deus te abençoe E te proteja Direito de nada Para se defender Pessoal de Lusiana Hoje Do centésimo Centuagésimo Terceiro ano Desistência Parabéns A todo mundo Valeu Presidente Atendo um pedido Do Joaquim Gomes Do Movimento Avança Brasil Dá uma exclusiva Para ele Pelo menos De 15 minutos Joaquim Gomes Do Movimento Avança Brasil Ele vai procurar A sua A sua assessoria Tá bom Coisa que a Globo Não pode Dê esse prazer Para o povo A folha pode Não Exclusiva não Avança Brasil Avança Brasil Pense um pouquinho Nesse profissional Que tá muito desavançado Pense por favor Pessoal Obrigado Muito obrigado Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Vamos cantar galera Vamos cantar Fim de cristal Fim de cristal Um Dois Pode ir Fim de cristal Feliz Natal Foi nesta noite Foi nesta noite Glória 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 A Deus nas alturas Glória A Deus nas alturas Glória A Deus nas alturas Brasil Glória